Aê! Passa a respeitar meu mano DJ Negrox caralho Diretamente do Grajaú para o mundo porra Barulhando tudo Vai pegar o Pix e essa é a Julia Zamboni O Tiago Mendes, ele quer sacanagem O novinho eu não vou falar muito, não tô aqui só pra te instigar Você sabe a minha intenção, eu quero te comer e você quer me dar Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Só não pode te apaixonar Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Cala a boca e me dá, cala a boca e me dá Só não pode te apaixonar Chegou na treta, não morro falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante Mulher, você é radical Tá falando pra caralho e cala a boca Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau Mudei, mudei, mudei Sou vagabundo de favela Show de resumo de mil treta Tá falando pra caralho E eu não quero ouvir besteira Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá a buceta Cala a boca, cala a boca Cala a boca e me dá a buceta Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau No pau, no pau Cala a boca e senta no pau Mudei, 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 mudei Aê! Passa a respeitar, meu mano DJ Negrox, caralho Diretamente do Grajaú para o mundo, porra Barulhando, vai pegando piques E reza jurazão O Tiago Mendes Ele quer só com a nós Quem manda é nós, comédia Mas... Faça a respeitar, meu amigo E arrecada, vai pegando piques Apoio de Mendes E a noção E o garré é uma coisa Apoio de Mendes E um ano